Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui para fazer um vídeo especial para a minha irmã Tassiane que amanhã, nos 15 anos dela, dia 14 de maio, e vai sair dois vídeos especiais, hoje e amanhã, no dia do aniversário dele, e sim vamos gravar o vídeo dos 15 anos dela, aqui é uma bagunça, todo mundo arrumando as coisas, esse daqui é um dos balões, e caiu aqui um balão, um balão que a mamãe ainda está arrumando lá na outra sala, e vai ser os 15 anos dela, não vai ser uma festa grande, porque a Chana é a primeira pandemia, mas quando passar, talvez a gente faça uma outra festa, e eu vou ver se vai dar para fazer uma live um dia, amanhã, hoje vai sair um vídeo, e a mulher vai sair outro, além do vídeo dos 15 anos, hoje eu vou ensinar para vocês um dia muito fácil e simples de, como está chegando o aniversário dela, eu decidi fazer uma sacola de presente utilitária em casa reciclável, eu vou mostrar para vocês, um dos modelos que eu fiz, que eu fiz com papel, aqui ó, tá vendo, já fiz aqui, aí é que você bota alguma coisa, muito utilitário mesmo, mas só que essa sacola pequena, você só vai botar, vai poder botar coisas pequenas, não muito grandes, agora vou mostrar, como fazer com a outra parte, primeiro você vai botar uma tesoura, sem conta, você que criança não pode pegar uma tesoura com ponta, apesar de um adulto polvo, você pode se contar, então aqui, saco de papel, com artes, com artes, e que seja grande, que não esteja furado, tá, senão não vai dar praça, e também vai ser necessário com uma fita de qualquer cor, ou pode ser qualquer coisa que dê para amarrar com o seu presente, que você tiver dentro da sua casa, vamos começar, primeiro você estica bem a sacola, estica bem a sacola, não deixa nenhum espaço, não deixa nenhum espaço, tocar no outro, porque senão pode ser fatal e cortar mais do que deveria, estica bem, quando você deveria esticar, você desamassa as pontas, para não ficar com pontas nuvens, e a próxima coisa que você pode fazer, é recortar, recorte as alças da sua sacola, não vai ser mais necessário, só que, se você quiser usar com alça, também pode ser, o meu vai ser sem alça, alças meio tiradas, como vocês podem ver, aqui, está só na sua sacola, você balança assim, para entrar com artes na sua sacola, e com uma luva, com alguma coisa, você bota sua mão lá dentro da sacola, para, para meio que liberar espaço na sacola, aí feito isso, você arruma a sacola, e com sua fita, você só faz amarrar, mas, antes, eu coloco o presente aqui dentro, é claro, né, e espero que a pessoa que recebe esse presente goste, só que, é necessário que você faça com uma sacola que não tenha um nome específico no seu verso, pois, a pessoa pode saber se é uma sacola normal, mas, também, se souber, não tem problema, mas, é perfeito fazer com uma sacola tipo essa, assim, que não tem nada escrito, não tem nada disso, mas, só uma sacola mesmo, é muito útil, essa dica eu aprendi ano passado, é muito útil para quem não tem dinheiro, mas, com uma sacola de presente, muito útil, um beijo. Aqui, pronto, fica perfeito, mas, você só faz esticar aqui, para não amarrar nem presente, nem nada, e, entrega. Bem, foi esse vídeo de hoje, especial, 15 anos de a minha irmã Cassiane, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho, porque eu estrago o Facebook, o Facebook já, o YouTube, o YouTube está tirando inscritos de todos os canais, então, se você não for inscrito, se inscreva, se você já é de casa, deixe um like, e compartilhe o vídeo, como eu já falei, me sigam nas minhas redes sociais, se vocês preferirem, e até amanhã.